Música Um bebê de apenas dois meses morreu depois de ser atacado por um cachorro dentro de casa na zona norte de Manaus. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu. A repórter Meisha Piamma é quem traz os detalhes dessa tragédia. Pois é, Mariana, a tragédia aconteceu na manhã desta quarta-feira na comunidade Eduardo Braga, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. O pequeno Igor Bernardo morreu depois de ser atacado por um cão e ter levado uma mordida na cabeça. O fato aconteceu dentro da casa da criança, em um dos cômodos da residência. Segundo informações da mãe da criança, ela havia saído por alguns minutos e teria deixado o menino em uma cadeira de carro quando tudo aconteceu. O cão foi retirado de casa e agora a mãe segue em estado de choque. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por uma perícia técnica. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meisha. Que triste, hein? O batalhão de policiamento ambiental da Polícia Militar apreendeu 948 quilos de pescado irregular na manhã de hoje em um caminhão baú na rodovia AM70, que liga Manaus a Manacapuru. O peixe da espécie Mapará está no período do defeso e, por isso, não pode ser capturado. O condutor do veículo, um homem de 54 anos, foi detido porque não apresentou nenhum documento. Ele e a carga apreendida foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis. O pescado será doado para instituições de caridade. E, olha, você viu a forte chuva, né, que caiu agora há pouco aqui na capital, deixou muitas ruas alagadas e o trânsito bem complicado. A área mais atingida, segundo a Defesa Civil, foi a zona centro-sul. Por lá choveu 36 milímetros com uma média de 15,2 milímetros em toda a cidade. Um vídeo enviado por um telespectador mostra a rua, ao lado do Terminal 1, completamente alagada. A Avenida Bolevar Álvaro Maia ficou congestionada. Apesar disso, nenhuma ocorrência foi registrada pela Defesa Civil do município. A poluição dos igarapés de Manaus não para de crescer. Só no ano passado foram mais de 9 mil toneladas de lixo coletados, que custa aos cofres públicos mais de um milhão de reais por mês. A solução para o problema não é fácil, a gente sabe, mas passa pela conscientização. Dionísio tem saudades de quando o igarapé do São Jorge era próprio para o banho. Mas isso faz muito tempo. Era limpo essa água aí. Nos anos 67, 68, 69, 70 ainda era bom. Conforme o polo industrial foi crescendo, as ocupações irregulares foram moldando a cidade. Invasão atrás de invasão, Manaus foi assassinando os igarapés. Hoje o que temos são verdadeiros esgotos a céu aberto. O lixo e a sujeira estão por toda parte. E nesse período de chuva, a situação fica ainda pior. A quantidade de lixo jogado no igarapé de Manaus não diminui. Para você ter uma ideia, essa balsa chega a ficar com volume mais ou menos nessa altura. Está vazio agora porque no último fim de semana, todo o material foi retirado e levado para o aterro sanitário. Mas dá uma olhada, de segunda-feira para cá, a quantidade de material já coletado na orla da cidade. E tem de tudo. Muito material pet, resto de geladeira, barra de ferro, madeira. Tudo isso aqui jogado pela mão do morador. Que se tivesse um pouco mais de consciência, ia evitar essas cenas na nossa capital. E esse trabalho de conscientização é feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Mas está difícil convencer um manauense de não jogar lixo nem na rua, nem nos igarapés. A população, se ela estiver enganjada, com entendimento claro sobre o que está acontecendo de fato, e partir para a batalha junto conosco, nada vai adiantar. Então, qualquer medida que a gente fizer no âmbito da cidade, de criar áreas protegidas, de constituir os parques, de fazer ações educativas, de ter coleta de resíduo regular na cidade, nada disso adianta se a população não estiver diretamente envolvida conosco. Enquanto essa conscientização não for geral, todos os meses a cidade vai perder mais de um milhão de reais nessa coleta. Um dinheiro literalmente jogado no lixo. Limpeza que, aliás, só aumenta de ano a ano. De 7 mil toneladas coletadas em 2013, saltamos para quase 10 mil ano passado. Fica aqui o nosso apelo para que, especialmente no que diz respeito ao lixo, mesmo que todas as pessoas já saibam que não devem jogá-lo nas ruas, A gente sabe o que acontece. Cada semáforo, quando fecha, uma quantidade grande de pessoas arremessa resíduos pela janela dos carros ou dos ônibus. E as pessoas sabem que não devem fazer isso. Hoje, a única maneira de ver os igarapés limpos é procurando fotos de uma Manaus que está difícil de se ter de volta. Infelizmente, né? Uma ótima noite para vocês. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho